Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, gente. Pamela Yu, que relata os sobrenaturais. Hoje eu vim trazer um quadro novo aqui no canal, que são casos criminais. Desde já, gente, eu peço para que você deixe seu like, se inscreva se ainda não é inscrito, deixe aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos, casos que vocês queiram estar vendo. Todas as fontes e créditos vão estar na descrição. Então, bora para o vídeo. O caso de hoje é de Dulce Alves. Contas, cartas misteriosas e um possível rápido familiar. Pessoal, o relato que eu tenho, que nesse caso, ou de atualização que eu tenho dele, é de dia 28 de fevereiro de 2024. A Dulce Alves tinha apenas 5 anos quando desapareceu. O caso envolve muitos mistérios e o envolvimento da mãe no sequestro. Dulce Maria Alves nasceu em 25 de abril de 2014, New Jersey, Estados Unidos. A menina tinha 5 anos de idade na época do caso. Sua mãe, Noema Alves Pérez, engravidou de Dulce quando tinha apenas 14 anos de idade. Noema dividia a guarda de Dulce com sua mãe. A avó materna participava ativamente dos cuidados com a neta. Todas moravam sobre o mesmo teto. Quando a garota estava com 2 anos de idade, Noema engravidou novamente. Dessa vez, ela teria um menino chamado Manuel. O pai de Dulce não era presente. Ele chegou até mesmo a duvidar da paternidade da criança. Tempos depois, acabou se afeiçoando a ela e logo depois retornou ao México. O desaparecimento Em 16 de setembro de 2019, Noema Alves estava sentada em seu carro raspando o bilhete de loteria enquanto seus dois filhos brincavam em um playground próximo a Bridgeton, Nova Jersey. Poucos minutos depois, ela foi ver como eles estavam. Então, ela percebeu que sua filha de 5 anos, Dulce Maria Alves, havia sumido. Algumas pessoas na quadra de basquete, ao lado do playground, disseram a Noema que Dulce correu para trás de alguns galpões, ao mesmo tempo que dois homens estavam passando e que talvez um desses homens tenha levado. Noema, então, ligou para o 190, que no caso de lá é o 911. Uma busca policial ocorreu. Com a ajuda das autoridades federais, apesar de que uma menina na quadra de basquete disseram, a polícia declarou que não tinha evidências de sequestro. Até o início da manhã, ainda esperavam encontrar a criança. Talvez no mato ou enroscada, disse o chefe de polícia de Bridgeton. Conforme as horas foram passando, Noema implorou aos oficiais por um alerta Amber mais cedo. Então, 20 horas depois, gente, 20 horas, hein? A polícia chegou ao local e um alerta Amber foi emitido, descrevendo o suspeito e o carro que Dulce supostamente foi levada. Mas sem câmeras no parque, a polícia não conseguiu corroborar as declarações das testemunhas e levaram o alerta Amber. A polícia continuou investigando as dicas, atravessando o país, indo para o México. As autoridades policiais também ficaram de olho na família de Dulce, executando o mandado de busca em sua casa anos depois que ela desapareceu. Mas até hoje, Dulce Maria continua desaparecida. As autoridades, junto com o grupo de busca comunitário, percorreram o parque a través de qualquer vestígio de Dulce. As imagens da câmera de segurança da loja de conveniência confirmaram a versão de Noema sobre os fatos. No dia 17 de setembro, foi emitido um alerta Amber. O homem suspeito foi descrito como hispânico, magro, tendo entre 30 e 35 anos. Ele tinha um cavanhaque e munchas de acne no queixo, usava camiseta e boné branco e vestia calça jeans. Mais de 100 policiais foram mobilizados no caso. Cães falejadores e até helicópteros foram usados nas buscas. O pai de Dulce foi investigado e localizado no médico. Imediatamente, ele foi descartado como suspeito. A investigação voltou-se para a família. A polícia, então, passou a investigar o atual namorado de Noema, Edgar. Enquanto examinava sua ficha, descobriu que ele morava ilegalmente nos Estados Unidos. A pressão da polícia impediu pessoas da comunidade, que também era ilegal, a fornecer informações. E os oficiais precisavam declarar que no momento nada era mais importante do que encontrar Dulce. E as questões de migratória seriam ignoradas por hora. 4 anos após o desaparecimento de Dulce, a repórter investigativa da NBC10, Cláudia Vargas, deu uma nova olhada no caso. Ela refez os últimos passos com os filhos de Dulce e falou com a família da menina e os investigadores do caso. Já se passaram quase 4 anos desde o desaparecimento de Dulce e Maria Alves. A repórter investigativa da NBC10, Cláudia Vargas, conversou com a mãe de Dulce sobre a investigação atual e como ela se sente em relação ao escutínio que ela e a sua família sofreu e tem sofrido pela polícia. Desde que Dulce e Maria Alves, de 5 anos, apareceu em Belo Sítio Park em 2019, as autoridades policiais têm seguido centenas de dicas, desde rastrear carros velhos até verificar leituras psíquicas. A polícia também viajou pelo país e para o México em busca de respostas para o desaparecimento de Dulce. Mas Dulce ainda não foi encontrada e ano passado a polícia executou um mandato de busca na casa da família de Dulce, indicando que a polícia ainda acredita que sua família pode saber muito mais do que deixa transparecer. 4 anos após o desaparecimento de Dulce e Maria Alves, a pressão por câmeras de segurança no parque de Nova Jersey, onde ela desapareceu, continua. Cláudia Vargas, da NBC, conta sua história. À medida que o aniversário de 4 anos do seu desaparecimento se aproxima, as autoridades divulgaram uma nova foto de progressão de idade de como eles acreditam que Dulce e Maria Alves se parece hoje. A repórter investigativa da NBC10, Cláudia Vargas, tem a história. Dulce e Maria Alves desapareceu em Brinton City Park, em Brinton, Nova Jersey, quando tinha 5 anos e estava começando o Jardim de Infância. Presumindo que ela esteja viva, seu rosto provavelmente mudou conforme ela ficou mais velha. Na marca de 2 anos do seu desaparecimento, a National Center for Missing and Exploring Children, eu não sei falar em inglês, gente, mas vai ser isso aí, emitiu uma composição de progressão de idade, de como eles acham que Dulce seria aos 7 anos de idade. A esperança é que alguém no público a reconheça. O artista forense que a desenhou usou fotos da família de Dulce para ter uma ideia dos traços característicos da menina, mas a família de Dulce não achou que a composição se parecesse com Dulce. Agora, 4 anos após o seu desaparecimento, uma artista forense do NCMEC criou uma nova renderização e as autoridades a divulgaram na quinta-feira, 14 de setembro. O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas divulgou uma nova foto composta da progressão etária de como eles acreditam que Dulce Maria Alves seria hoje aos 9 anos de idade. Quando Dulce Maria Alves, de 5 anos, desapareceu em Bridgestone, em City Park, em 2019, os policiais responderam cedo, mas o alerta Amber não foi emitido até 29 horas depois. A repórter investigativa da NBC, Cláudia Vargas, explica o porquê. Quando Noema Alves ligou para 911 para relatar o desaparecimento da sua filha, Dulce, ela disse à polícia que algumas pessoas na quadra de basquete disseram que viram sua filha correndo atrás de alguns galpões, ao mesmo tempo em que dois homens passavam. Noema compartilhou na linha que as meninas na quadra disseram que um dos dois homens pode ter a levado, quando a polícia chegou ao local, eles vasculharam imensamente a floresta, esperando encontrá-la perdida lá. Ao mesmo tempo, como Dulce tinha menos de 13 anos, o gabinete do promotor público do condado ativou sua equipe em resposta a sequestro de criança. Mas mesmo na manhã seguinte, o chefe da polícia de Bradford disse que não havia evidências de sequestro. Ainda assim, mãe de Dulce pediu à polícia para emitir o alerta Amber. Só 29 horas depois, a polícia que chegar ao local é que a polícia estadual de New Jersey emitiu um alerta Amber detalhado, falhando, o suposto sequestro e o sequestrador de Dulce. Ainda há dúvida se o atraso atrapalhou a investigação. A família de Dulce e Maria Alves se juntou à comunidade para uma vigília para conscientizar sobre a menina desaparecida. Cláudia Vargas, da NBC, tem mais. A família de Dulce se reuniu no parque em Bradford, Nova Jersey, no sábado de 16 de setembro, para uma vigília para conscientizar sobre a menina desaparecida. Eles foram acompanhados pelo prefeito, o chefe de polícia e membros da comunidade que seguravam balões amarelos. O prefeito de Breton, Albert Kelly, liderou uma oração pedindo ajuda enquanto buscavam a criança ainda, né gente? Agora, gente, as possíveis teorias. A teoria mais forte sobre o caso é que Dulce foi sequestrada por um homem enquanto brincava no parque. Mas essa também deixa muitas pontas soltas, já que no dia havia muitas pessoas no local e é bastante estranho que ninguém tenha percebido Dulce sendo levada ou até mesmo atraída para uma minivan vermelha, né gente? Dulce estava comendo sorvete e caso ela tivesse sido agarrada à força, é possível que o alimento caísse no chão e deixasse alguma pista. Nunca foi encontrado qualquer sinal de sorvete ou da embalagem. Quando Noema encontrou Manoel, ela estava chorando e apenas apontou a direção dos prédios. Muitas pessoas acreditavam que o pequeno garoto sabia exatamente o que aconteceu, mas não quis falar ou foi intimidado para tal. Uma das teorias mais polêmicas que envolvem um rapto familiar, Noema sempre levava o cachorro da família junto ao parque, até mesmo porque ele é um ser protetor, né? E estava acostumado a brincar com as crianças. E por que naquele dia não levou, né? A declaração de Noema para a imprensa também surge alguns conflitos familiares e leva a entender que a mãe possa saber exatamente quem levou sua filha e pelo qual motivo isso aconteceu. A última teoria era que Dulce dispersou-se do irmão e ao andar pelo parque poderia ter caído em algum lavo e se afogado. Seria possível, mas é bastante raro que ninguém tenha visto uma criança se afogando ou o corpo nunca tenha lhe merdido para cima, né? A polícia também constatou que Noema tinha o hábito de permitir que as crianças se distanciassem, mesmo tendo apenas 3 a 5 anos de idade. A mãe foi bastante julgada por esse comportamento, já que isso diminuiu muitas chances da reação diante de qualquer perigo para os filhos. Gente, esse foi o caso de hoje. Qualquer novidade sobre o caso eu vou trazer no novo vídeo. Eu agradeço quem está ouvindo o caso, que assistiu. Esse vídeo deu muito trabalho, gente. Eu peço desculpa por qualquer coisa. Foi o primeiro vídeo desse gênero. Peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, veja se ainda está inscrito e caso queira algum caso específico, deixe aqui nos comentários, tá bom, gente? Beijos e fui!